No livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 2, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Vai e desce a casa do oleiro e ali te farei ouvir minha palavra. Aleluia! Andai, se vai a casa do oleiro e disse eu não posso mais andai, se vai a casa do oleiro e disse eu não posso mais Desce, vai, a casa do oleiro, vem E te ensino, não posso mais Desce, vai, a casa do oleiro, vem Pode modelar, pode me quebrar Sou o vaso nas mãos do oleiro Pode modelar, pode me quebrar E fazer de novo Pode modelar, pode me quebrar Sou o vaso nas mãos do oleiro Pode modelar, pode me quebrar E fazer de novo Desce, vai, a casa do oleiro, vem Que disse, eu não posso mais Desce, vai, a casa do oleiro, vem Que disse, eu não posso mais Desce, vai, a casa do oleiro, vem Que disse, eu não posso mais Desce, vai, a casa do oleiro, vem Pode modelar, pode me quebrar Sou o vaso nas mãos do oleiro Pode modelar, pode me quebrar E fazer de novo Pode modelar, pode me quebrar Sou o vaso nas mãos do oleiro Pode modelar, pode me quebrar E fazer de novo Oh, 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 oh